A saída Juntando o estouro E matou a bola par Não conseguiu matar Mas defendeu Três bolas mortas É, mas o jogo está bom Está fácil Saiu fácil Errou Errou uma bola fácil Errou uma bola fácil É o canhinho de barreira Quanto Rodriguinho Só cantinho É o canhinho de barrilhante Caiane Barreira contra o Rodriguinho Canal do Senuque do Recanto, direto do Camp Nou, do Senuque Brasileiro O Rodriguinho está só defendendo, perdeu tudo, hein? Perdeu tudo, ah, é Rodriguinho, assim você perde, Rodriguinho É o canal do Senuque do Recanto, direto da segunda Copa do Segunda Copa do Senuca Segunda Copa do Senuca É a segunda Copa do Senuca Espera notificada A chapa é a chapa, né? Ah, agora é a chapa. Tô de cara, rapaz. É, aí é um do outro. Na próxima, isso aí é o portal. É, é o primeiro dia. Gostei pro senhor, mano. Ó, o clássico aqui. Só ouvir, Rodriguinho. Tá tudo bem, Rodriguinho. Tá tudo bem, Rodriguinho. Joga muito. Joga muito. Agora vem do Caiane Barreira. Canal Sinuquê do Recanto. Alô, pessoal. Pessoal do Brasil. Cidade da Guatinga. Cruzeira, tô indo. Primeiro ou segundo, Pati? Segunda. Primeiro, Caiane ganhou. Caiane ganhou. Caiane ganhou. Caiane ganhou. Canal Sinuquê do Recanto, direto. Campinou da Sinuquê Brasileira. Caiane. Caiane ganhou. Lulou bem? Campinou do continuous. Caiane ganhou. Mas deixou. Deixou. Não lhe defendeu. P شakér, procuro. Defendeu. Corutei que ele comenta. Cuidinha comenta Reisalda25. É a faxita de pita, o Rodriguinho. Vamos ver o que ele faz agora. Não, mas morreu. Não morreu. Não vai matar também. É só deixar lá. É, o Canhão vai pro jogo, hein. Mas é pro jogo, não quer matar. É jogo sujo. É forte. É forte. É, Rodriguinho, abriu o jogo. Abriu o jogo. Eu não sei o que que ele faz. Deixa, Rodriguinho. Batei. Capricha, Rodriguinho. Batei muito forte. Agora pulou. Jogou direito, mas a bola não morreu. Mas defendeu, pelo menos. Eu vou ver quem mata isso aí. Vai empatar o jogo. Obrigado.